O C4 é uma pessoa muito genuína, a nossa conexão foi muito realista. Eu lembro-me que fiz um post peculiar sobre o C4 Pedro, numa altura em que ele fez ou estava nomeado, penso, nos prêmios internacionais. Havia uma onda muito negativa à volta do C4 Pedro, mas eu sempre tive uma forma de ver as coisas noutra perspectiva. E lembro-me com esse post eu disse, não sou fã, mas respeito muito. Então nós tivemos essa conversa e o C4 disse, olha mãe, tu não sabes o significado daquele post para mim, como assim? Eu disse, a questão não é ser fã, mas o respeito, o significado do respeito e do ser fã, são coisas totalmente distintas. Respeito. Eu disse, ah, tu entendeste? E respeito? Eu respeito muito o C4 Pedro, é um lugar assim, de tirar o chapéu, muito visionário, sabe, muito além da musicalidade. E tudo o que nós estamos a acompanhar agora sobre o C4 Pedro é fruto de uma construção que ele fez lá atrás. Uhum. Uhum.